olá malta sejam bem vindos daquemfala.k sejam bem vindos pessoal aqui é mais um episódio de Mafia 2 desculpem lá pessoal de eu estar aqui de eu estar aqui estacionado assim mas eu vou já explicar o que é que aconteceu ontem eu estava a gravar este episódio e não ficou com som nem com nem com webcam porque eu esqueci de acender as luzes aqui do meu escritório e não ficou bem gravado portanto eu avancei eu saudei por isso quando já estava Kudji a deixar o Joe aqui ao pé do carro dele que é aquele ali que está em frente ao meu onde eu estou lá onde a nossa personagem está adentro hum por isso foi isso pessoal e já estamos aqui e vou desde já vou desde já passar-vos aqui a mostrar o mapa pessoal aqui a apanhar uma cena e já vos mostro o mapa agora ora bem como eu estava a dizer hum e já fomos até as missões deixamos o Joe foi até a altura em que eu deixei de ter som foi aqui a partir de eu ter deixado o Joe espero que este aqui já me fique com hum como é que eu ia dizer com som bom pessoal eu não vou trazer os dois últimos como eu disse não vou trazer com facecam pessoal porque ao renderizar o vídeo humm com facecam fica mais lento e então depois noutra série noutra série então eu faço a outra humm agora uma ficha 2 de vez em quando fica lento e quando eu gravo com facecam o jogo fica mais lento e não me dá tanto jeito e demora-me mais a renderizar pois é que os dois últimos episódios que este provavelmente deve ser o penúltimo humm não sei humm vamos lá ver se conseguimos e da outra vez ficamos aqui na parte onde onde eu fiquei sem som e tive que voltar a gravar tudo humm já tinha gravado as cutscenes tenho pena de vocês não terem visto as cutscenes mas já temos as missões marcadas duas missões ali humm aquela do volto ao falcão humm é um bug pessoal eu penso que seja um bug mas a gente já vê isso e temos aqui mais duas de dirige até o derrick para verificar se tem algum trabalho e temos e temos aqui outra que é para você e vamos já desde já marcar aqui marcar aqui este é do falcão em principio é o bug mas vamos desde já marcar aqui vamos até o escritório do derrick vamos aqui fazer um upgrade que vocês já devem ter saudades de me ver a fazer upgrade aos carros antes de começar vamos já aqui fazer um upgrade a bacano aqui ao nosso a este carro que é muito e vou deixar de conversas que vocês querem ver jogar não querem ver não querem ver eu aqui a falar de coisas de chacha é verdade pessoal eu no fim de semana não mais um recado eu no fim de semana não vou poder lançar vídeos pessoal hoje vou tentar fazer este que estou gravar neste momento se eu conseguir ainda se eu conseguir ainda publicar antes de ir para o meu treino habitual que é eu faço natação pessoal à quarta-feira à sexta se eu conseguir gravar antes de ir para a natação que é o meu treino diário habitual das sextas e das quartas se eu conseguir gravar antes de ir para a natação ainda gravo mais um vídeo e vocês ficam com dois vídeos no fim de semana para verem partilhem com os vossos amigos comentem acima de tudo divulguem aos vossos amigos os meus vídeos que é sempre bom pessoal e eu ganho mais popularidade no youtuber já que visto que eu sou um youtuber ainda principiante neste mundo dos videojogos por isso é isso que eu queria e também se possível se vocês souberem de algum vosso amigo de algum vosso amigo que saiba fazer intros para o canal digam aí nos comentários pessoal deixem nos comentários eu este fim de semana não vou estar presente como já disse vou para fora vou para fora vou num passeio para fora e não vou estar presente este fim de semana estes dois dias sábado e domingo mas vou tentar vos deixar gravado vou tentar antes de ir para a natação deixar-vos gravado dois episódios um de mafia o outro ainda não sei o segundo vídeo ainda não sei de qual será ou de sleeping dogs que é a nossa segunda série que eu estou a fazer agora neste momento ou de desculpe pessoal esta batidela ou de ou de ou de mafia outra vez não sei é que eu queria guardar não sei conforme eu penso que este seja o penúltimo episodio mas vamos ver já de seguida vamos só aqui fazer um apogarito ao carro que eu ainda não tenho nenhum carro destes por isso vamos lá fazer pessoal daqui um apogarito ao carro e que eu hoje até só bati ali uma vez acho que até me deu a safar bem a conduzir não sei o que é que vocês acham da minha condução nos jogos digam aí nos comentários pessoal e já bati outra vez pronto pronto a minha condução nos jogos não é lá muito boa pessoal que eu gosto sempre de pregar fundo pessoal e como já vos habito bem assim nos jogos deve sair para fundo também para não demorarmos muito até as missões oh filho eu estou aqui desculpa estar a apitar que eu vi mas devemos estar lá quase a chegar pessoal acho que é já ali em baixo é bom mas também escolhi uma oficina boa da longe pessoal mas vamos lá ver que resultado é que vai dar aqui da nossa oficina pessoal olá estamos cá estamos cá estamos na oficina cá estamos aqui nesta oficina da ponta vou tentar não atrapalar ninguém para ver se consigo entrar na oficina aqui está vamos aqui então fazer o vamos aqui então fazer o upgrade ao nosso carro que pelos vistas este carro é bem fixe e quero alterar também o motor se a favor pronto já não dá para alterar mais um motor já não dá para alterar mais um motor colas é preto que eu já colas eu não gosto de morar muito eu não gosto de morar muito eu não gosto muito de morar as estrelhas cores acho que é preto acho que é preto onde é que está o preto acho que é este e o preto quero o carro igual se é para ficar igual fica igual já está vamos ver aqui as rodinhas vamos ver aqui as rodinhas você está procurando um novo set de ruas? toma o seu peito, irmão mais um carro para a nossa garagem, pessoal a matricula acho que não vale a pena mudar a matricula acho que não vale a pena mudar que está boa assim a matricula acho que não vale a pena mudar que está boa assim agora vamos passar à missão propriamente dita, pessoal vamos aqui passar à missão propriamente dita vamos aqui marcar no mapa já que estamos aqui vamos já ter que ir aqui com o Derek vamos ter ao escritório dele, como diz aqui vamos aqui ao escritório do Derek vamos aqui tentar não bater nos outros carros acabamos de arranjar agora um outro carrinho e que faz bastante barulho por sinal por sinal faz bastante barulho eu conduzi mais devagarinho para não estragá-lo ao carro pessoal neste caso vou já passar aqui porque a missão é já aqui não é bem aqui mas vamos já passar por aqui vamos já aqui é ali é ali filho é daqui curto, grande drift ali espetáculo tá vamos deixar aqui vamos deixar aqui vamos por aqui o nosso carro já virá para baixo vamos vamos só é o No escritório do Derek O que está acontecendo? Ele agora vai descobrir Ele agora vai descobrir Que foi o Derek que matou o pai dele Vamos ter aqui uma revelação Uma revelação É assim preciso pessoal Vou deixar você ver Ver o resto da cutscene E prestem bem atenção agora Ele aqui Ele aqui Ele aqui ainda não sabia nada E o Steve é o principal estúpido É o mais estúpido daqui que eu acho Nunca gostei muito da personagem dele Vamos lá ver então aqui o Stevezinho Aqui vai... Tem aqui um bocado, vai levar um baladinho Nos cornes Eles são? Eles são? Eles são? Eles são? Carrega-se que eu preciso Que eu preciso isto bem carregado E todas E todas as minhas armas Que eu preciso Eu preciso de isto bem Carregado que a seguir vem uma Uma parte difícil Não é só Lá tudo mais Que é que Eu sei o que Tudo bem Eu estou escrevendo Não sei o que Exactly, we bust our ass'a day in and day out for this and if anything ever happens to us, he'll screw us over just like you do now. I don't want to hear another word about that fucking bitch. Who are you calling a deadbeat, a crag fell on the poor guy while he was working, for you and broke both his damn hands? Well, that's his fucking problem, it's mine. I suggest you get back to work before somebody else's hands get married. You goddamn bastard! O que é isso? 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 O cabrãozinho está com medo de cá agora, se diz vazinha de cá, onde é que eu coloco o cabrãozinho de cá? Estava com uma pica, puta! Acabou-lhe na estrutura, sabe, chaval? Estava com uma pica, chaval? Estava com uma pica, meu! Onde é que custa isto o bica? Ah, é aquele cabrãozinho ali! Olha o cabrãozinho de cá! E se tiver outro cabrão! Ou se tiver outro cabrão que andar para aí a lixar os outros! Andá cá! Andá cá cabrãozinho! Andá cá! Andá cá escondite a cabrãozinha! Andá cá! Como pessoal? Desculpem lá! Desculpem lá! Desculpem lá! Desculpem lá! Bora lá! Bora lá! Desculpem lá! Desculpem lá! Desculpem lá! Desculpem lá! Tem que vir para aqui para respirar! Desculpa! Desculpem lá! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 O Steve Ibaix já morreu O Steve Ibaix mantém-o logo So knife is cao So knife is una bola So knife is minivir So knife is cao So knife is cao So knife the tail So knife is cao Closidão. Tem que ser para apanhar as armas pessoal. Como eu disse, esta missão é bastante complicada. Eu tenho que ter tudo o que eu puder carregado. Estão a ver pessoal e tem que ser. Se não morro nos dando. Acho que falta ali uma. Não sei. Não falta nenhum. Foi a pena é que o puto morreu. O puto bateu com o caralho. Vamos já para lá pessoal. Sem mais demoras que eu também não vos quero estar aqui a fazer demorar. Não falta o cigarro. Vou unserer para lá. Estou aqui para ajudar. Não. Não peguei. Não peguei. Nos direitos, nas caixas Desculpem lá pessoal, desculpem lá a sério Que roda, mano Desculpem cá A sério, pessoal, desculpa Que roiva, pessoal, desculpem lá Ok, os prontos são even Agora, vamos deixar a essa, FATFUKALESSON Foda-se Karolho, não me irritar Eu me vejo como quero Ah, isso daqui, pai Isso daqui É isso, é isso Oh, Stevie Boy Oh, I'm just going to anything You guys have to tell me whatichurr... You guys have. They were just going to tell me what you've tell me. They take me away too... Olha o bicho, se diz bem tão forte, ele já morreu. Ele até morreu. Tem que apanharmos, tem que apanharmos. E a destra pessoal, não passa a destra. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Guilherme! O que é isso? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto